Há uma década, o cartão BNDES está no mercado como a principal ferramenta do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para dar crédito às micro e pequenas empresas. O cartão está em 95% dos municípios brasileiros e a meta para o ano que vem é atingir 100% de cobertura. Karina e o marido são sócios há nove anos em uma confecção de uniformes. Atendemos empresas de engenharia civil, escolas, supermercados, uniformes em geral. Há dois anos eles usam o cartão BNDES. Com ele o casal teve crédito liberado para comprar máquinas, equipamentos e toda a matéria-prima necessária para tocar o negócio. Depois que nós temos o cartão tem facilitado bastante. Menos burocracia na hora da compra, preços melhores, porque a gente paga o produto à vista para a empresa que está nos vendendo. Então tem facilitado bastante. Com o cartão é possível fazer as compras pela internet, nos mais de 47 mil fornecedores credenciados. São mais de 211 mil itens disponíveis. A taxa de juros do cartão é de 0,91% ao mês e pagamento em até 48 parcelas, sem cobrança de anuidade. Karina agora, além da confecção, abriu uma nova empresa em que vende tecidos. Ela já solicitou um novo cartão BNDES. Eu aconselho quem não tem, é fundamental para o crescimento da empresa. Quase 600 mil micro e pequenas empresas utilizam o cartão BNDES. Com o crédito fica mais fácil fazer investimentos e ampliar os negócios. Em 2012, mais de 9 bilhões e meio de reais vão estar disponíveis para quem tem o cartão BNDES. O cartão nasce, inclusive, de uma ideia original de como é que a gente faria... Era um grupo de trabalho que estudava emprego, inclusive, né? Como é que você faz para aumentar a geração de empregos e, percebendo-se que a microempresa é a grande geradora de empregos, a gente entendeu que o produto teria que ser um produto focado para ela, que atendesse as características de necessidade de uso da microempresa. Todas as informações sobre o cartão BNDES estão na internet, no site do banco.